Prefiro Uber, a Cabify ou Taxi, pelo facto de que é muito mais popular, tem muitos mais carros disponíveis, posso pedir a qualquer hora, a qualquer momento, não tenho que estar a procurar uma praça de táxis, e o débito é feito diretamente, portanto, não tenho que me preocupar se tenho dinheiro ou não, posso pagar imediatamente, e pronto, a comunidade acaba por ser muito melhor do que os outros dois serviços. Então, eu prefiro a Cabify porque normalmente eles não dão só a estimativa do preço, mas sim o preço concreto que a viagem vai custar, são muito atenciosos com os seus clientes, costumam perguntar a música que eu quero ouvir, e normalmente dão garrafas de água e se começar a subir. Eu firo o táxi, uma vez que a Uber não tem a mesma licença de circulação que os táxis têm, e sinto que a Uber foge à lei, uma vez que não diz ser que é uma empresa de transportes. Um estudo realizado em 2016 mostra que os portugueses estão a favor das novas plataformas de transporte, como a Uber e a Cabify. Muitos jornais fizeram comparação entre os três, e os resultados são constantes. Tanto a Uber como a Cabify são mais rápidos e económicos do que o táxi tradicional. Em termos de comparação entre as duas plataformas, Uber e a Cabify, os resultados costumam estar a favor da Cabify, que é mais barato e mais cómodo. Obrigado. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.